Sempre que se fala em empreendedorismo, desenvolvimento sustentável na Amazônia, a gente precisa criar uma nova geração de empreendedores que olhe para a floresta de uma forma diferente, de uma forma carinhosa, respeitosa, mas de uma forma que também consiga achar benefícios econômicos dentro dela, desde que age em harmonia. O programa Embarque é um programa de educação empreendedora que visa oferecer para os jovens de Barcarina e Abaitetuba crescer economicamente. Nós estamos iniciando fabricando almofadas sustentáveis com a fibra da casca do coco. Nunca tinha pensado que dava para abrir uma empresa sustentável. Imagina você poder criar um negócio que, além dele te dar dinheiro, ele vai estar protegendo o meio ambiente. Então, hoje eu sou muito grata ao Embarca, à Hidro, por tudo que eles proporcionaram para a gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado.